Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Resident Evil 2 Mod G Virus, criado por mim, se você for novo por aqui se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá conferir então esta super atualização, o link para download estará no grupo do Discord, que eu vou deixar o link do Discord na descrição do vídeo, bora lá conferir. A Bizarre Incident Occurred em Outskirts de um suburb americano chamado Raccoon City. Raccoon City O que é que você está fazendo aqui? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. I don't know. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.